Olá, garotada! Hoje, nós, as bonequinhas da Turma da Pacaraca, iremos ensinar a você aí de casa a dançar a coreografia da música Pacaraca Ti, Pacaraca Tá! Por isso, afasta os móveis todos, porque agora nós vamos dançar! Liga o som laranjinha! Vamos lá! Muito bem, gente! Todo mundo dançando com a Turma da Pacaraca! Ué, cadê a música, Rosinha? O som parou! Ah, olha lá, laranjinha! A tomada desligou! Pacaraca Ti, Pacaraca Tá! De novo! De novo! Ué, a tomada desligou de novo! Ah, deve ter sido um mau contato! Vai lá, Rosinha! Conecta! Conecta! De novo! Ah, não, laranjinha! Olha lá! A tomada tá desligada de novo! Ah, ah! Alguém deve estar desligando essa tomada, laranjinha! Ô, garotada! Tem alguém desligando a tomada aí, é? Eu acho que tem sim, viu, laranjinha! Mas eu vou ligar de novo, só pra gente ver! Parou, 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 parou! O que acha de todo mundo agora cantar com a letra é... Pequerequete! Pequerequete! Ah, ah! Pequerequete! 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 Oh, não! Ah, não! Oh, laranjinha! Desligaram de novo o nosso som! Tem alguém brincando com a gente! Oh, garotada! Vocês estão vendo quem está desligando o nosso som? Quem? Oh, laranjinha! Tem alguém desligando o nosso som! Eu vou ligar mais uma vez, só! Oh, laranjinha! Ah, ah! Agora já deu, hein, Rosinha? Agora eu tô ficando chateada, Laranjinha De novo desligar a nossa tomada Quem é que tá fazendo isso, pessoal? Ô, garotada, ajuda a gente Quem é que tá desligando essa tomada aí, hein? Eu tive uma ideia, Laranjinha Uma ideia muito legal, garotada Vamos fazer o seguinte Eu vou ligar a tomada de novo E o pessoal de casa vai ajudar a gente Se aparecer alguém desligando aquela tomada Vocês irão dar um grito Vão avisar pra gente e a gente vai ver Quem que tá desligando a nossa tomada Combinado? Eu vou ligar a tomada de novo Se aparecer alguém, vocês dão um grito Que a gente vai ver, vai saber Quem tá desligando a nossa tomada, Laranjinha Vamos lá Piquiriquiti 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 Ah, Laranjinha, de novo não, Laranjinha A garotada nem falou pra gente Quando apareceu alguém ali Ah, falou sim, Rosinha Foi a gente que não escutou Falou, foi? Falou Então eu tenho outro plano Eu agora vou ficar escondida A Laranjinha vai continuar ensinando a vocês a coreografia Eu vou ficar ali atrás, escondidinha Pra mim saber quem é que tá desligando a nossa tomada Agora a gente pega essa pessoa, hein, Rosinha Agora sim Vai lá, vai lá que eu vou ligar Vai, 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 combinado, vai lá Pucurucutu 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 Então era você que tava desligando a tomada do nosso som Por que que você fez isso, hein, Vermelhinha? Ah, gente Era só uma brincadeira Que brincadeirinha, o quê? Isso é muito feio É, mas Eu tô doida pra dançar com vocês Tá bom, Vermelhinha Tá bom, vamos Eba Mas sem desligar a música, hein Tá bom, tá bom Eu vou ligar a tomada de novo Pucurucutu 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 Pag Jess PI Pagaraka 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 Obrigado.